Então, para resolver essa equação diferencial que nós temos aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma equação auxiliar, tá? Então, essa equação auxiliar, para a resolução dessa equação diferencial de segunda ordem, ela vai ser de que forma? Eu vou fazer m, tá? λ² mais k, igual a zero. Resolvendo isso daqui, eu vou ficar como mλ² é igual a menos k, λ² vai ser menos k sobre m, que eu posso concluir que ela vai ter duas raízes complexas conjugadas, né? λ² igual a menos k sobre m, então vai ficar λ igual a mais ou menos raiz de menos k sobre m, que vai ser λ igual a mais ou menos raiz de k sobre m, j, porque elas vão ser complexas conjugadas. E aí, a solução dessa equação, ela vai ter uma forma da seguinte maneira, ó. x, ela vai ser um c1e de alfa t, cosseno de beta t, mais c2e de alfa t, seno de beta t. Quem é alfa e quem é beta? O alfa, ele vai ser a parte real da solução que nós encontramos aqui, e o beta vai ser a parte imaginária, porque como um número complexo, z vai ser alfa mais beta j, aliás, mais ou menos beta j, porque eu vou ter a parte positiva e a parte negativa, sendo complexa conjugada. No caso aqui, ó, o alfa, ele é zero. Então, se o alfa aqui é zero, esse cara aqui e esse cara aqui vai valer zero. Qualquer número elevado a zero vai dar um, então a solução vai ser quem? C1, cosseno de beta t, mais c2, seno de beta t. O beta, nesse caso, ele é a parte imaginária, então ele tá aqui, ó, k sobre m. Então, a nossa solução vai ficar c1, cosseno de raiz de k sobre m, mais c2, seno raiz de k sobre m, não posso esquecer do t aqui, né? T. C1 e c2 são constantes que vão precisar ser determinadas por condições de contorno. E aí . . . . . . Tchau, tchau.